A pequena armadilha para Andreas, quest dele completa, passo a passo e troféu o legado de Antanas E uma dica muito top de como derrotar o chefe Fallon na área do gelo, bora lá Galera do Youtube do canal, galera, hoje faremos a quest desse cidadão aí, safadão, o Pets de Lord of Fallon Mostrarei que mesmo se vocês matarem o chefe Saifalus, a quest dele não é perdida E uma dica muito top de como derrotar o chefe Fallon lá na área de gelo E pregaremos uma peça nele, faremos uma armadilha para ele, porque ele tentará fazer uma para a gente A gente vai fazer uma para ele, é muito simples, coisa nada, nada demais E a dica que eu dou ao chefe Saifalus, então bora para o passo a passo da quest e a armadilha Sim, bora então, galerinha, para o primeiro passo da quest A primeira coisa a se fazer é a primeira vez que a gente vem no Descanso Celeste Logo aqui no caminho, né, para o caminho principal A gente vai encontrar o Andres aqui pela primeira vez Contemplando esse magnífico cenário aí de fundo Então, fale com ele até esgotar totalmente o diálogo com ele Para que a gente dê início à quest Galera, ele só vai sair desse ponto quando a gente enfrentar o Congregador de Carne Que é o boss principal, então ele vai sair daqui e vai ficar ao lado do vestígio aqui, galera, ó Tá bom? Vai ficar aqui ao lado e aí a gente vai dar início ao segundo passo Mas primeiramente, esse é o primeiro passo, falar com ele E agora, no decorrer do game, enfrentar o Congregador de Carne Bora lá para o segundo passo Assim que vocês derrotarem o Congregador, voltem ao Descanso Celeste Que o Andres, ele mudará de posição E vocês esgotarão o diálogo com ele E ele nos dará, sim, a chave para a área de gelo Se vocês não falarem com ele agora e só falar mais para frente Ele também nos dará a chave Que ele vai deixar uma carta no chão que também é a chave para a área de gelo Então a quest não é perdida nesse ponto Tá aí a carta, caso vocês não falarem com ele antes E aí, galera, a gente vai se transportar para o Moinho Que é o próximo passo da quest dele Entrando na área de gelo, a gente tem que chegar até uma caverna Que ele nos pregará uma armadilha Ele tentará nos matar dentro de uma caverna A la Pets de Dark Souls Então eu vou deixar todo o caminho até essa caverna Para vocês verem detalhadamente aonde que fica É um caminho bem longo, galera Então conforme o caminho toca eu vou conversando com vocês aí Galera, então neste ponto Mesmo que aconteça alguma coisa na caverna e vocês morram A quest não é perdida Neste ponto aqui que eu saí do umbral Terá um chefe Vou dar uma dica muito top para vocês aqui Façam um vestígio aqui, tá? Que ele é um boss bem complicado Entrando nele aqui, ó Não entre no umbral, galera Vocês vão fazer o que eu vou fazer agora no vídeo Para derrotar ele mais fácil Vá até o ponto que eu estou indo na gameplay E vai ter um parasita ali, ó Não entre no umbral Derrotem esse parasita daqui Porque vocês estão vendo na esquerda aí o batatão Então destruam o parasita ali E aí derrotem o Forland Sem entrar no umbral Porque se você entrar no umbral Vocês vão ter que derrotar dois chefes juntos Feito isso Tá aí a dica muito top Vocês vão vir até aqui, ó No vestígio da área de gelo E a partir daqui a gente vai dar segmento até a caverna Para abrir esse portão aí, ó Que é para onde está a caverna A gente vai fazer o caminho que eu estou fazendo na gameplay de fundo Vou deixar o caminho completo Para vocês Quem não quiser Pode pular aí o vídeo Vou deixar os capítulos aí Para ir já a parte que Aonde que é a caverna, né Então curtindo o som aí de fundo Vamos fazer todo esse caminho Na tranquilidade de sempre Aquela jogatina casual Muito top Para fazer aquela platina cheirosa e gostosa Bora lá Fazendo esse caminho Cuidado com esses arqueiros Carniça, sniper do jogo E são muito chatos Acerta você até lá em cima do prédio Se você tiver Então faça todo esse caminho aí De boa De boassa É um caminho linear, galera Então vocês vão ter que passar por aqui Eu nem precisava ter mostrado Mas bastante gente acaba tendo dúvida Eu tive muita dúvida Fiquei com medo de entrar em algum lugar E perder a quest Não perde, galera É só vocês irem por aqui Sem erro algum Tá Chegando aqui nesse ponto Entrando no umbral Que a gente vai ter dado Toda a volta aí, né Na área de gelo Para poder abrir ali embaixo Ali o portão Ó Pega um itemzinho no baú aqui Muito top Descendo aqui Puxa esta alavanca, galera Este é o segredinho Para abrir esse portão, meu povo Então abrindo o portão A gente acessa o corta caminho aqui E partindo do vestígio ali de baixo A gente dá segmento Até a caverna Já está chegando, galera Então a partir desse ponto Faça o caminho que eu estou fazendo aí De boaça também Se vocês quiserem estar fazendo aqui No New Game Mais É mais fácil Mas no Indie Game também Vai dar a mesma coisa Que é só vocês correm, galera Só correm Sempre nas canelas Que vocês ainda passam aqui de boa E faz a missão Então bora lá Só na coloridinha O Sniper me pegou Ali tem uma escadinha Que é o corto caminho Mas eu achei melhor Mostrar o caminho completo Caindo aqui no umbral Tem um batatão ali Eu chamo ele de batatão Que é um boss Ele tem um nome, né? Eu chamo ele de batatão Eu e um monte de gamers De gamers aí Então chegando aqui A gente aciona a escada Caso a gente morrer E atrás dessa casinha Voa lá A caverna, galera Então Dentro dessa caverna Vai ter a armadilha Que o Andras colocou pra gente Não se preocupe Se vocês morrerem Não tem problema Não vai perder a quest Não vai acontecer nada A explosão aqui dá Isso é o gatilho Pra gente dar continuidade na quest Aí sim a gente tem que voltar aqui Passar toda a caverna Sair do outro lado Saindo do outro lado Já aproveita Planta um vestígio E já sai daí Pra falar com o Andras Aí a gente vai voltar Pro descanso celeste E falar com ele Então Bora lá pro descanso celeste O quarto passo Nada mais é Que falar com o Andras Novamente Ele não estará mais aqui Neste ponto Ele vai ter mudado Agora ele vai estar aqui No descanso celeste Ele vai estar aqui dentro Tá? Então a gente fala com ele E ele vai nos pedir Que a gente ache um livro Pra ele O livro chama A Linhagem De Andras de Hebe Como a gente vai encontrar Esse livro Ele está dentro De uma memória Que só aparecerá Na área Do Calap Superior Que é uma das últimas áreas Do jogo Então Quando a gente chegar Nessa área Que vai demorar um tanto Bom Que é no final do jogo A gente vai fazer o caminho Que eu vou deixar aí No vídeo Agora E A gente A gente vai começar A nossa armadilha Pra ele Beleza galera Então bora lá Então galera O quinto passo Pegando o livro Na área de Calap Superior Galera O que que a gente vai fazer Aqui Meu povo Aqui Saindo desse vestígio Aqui Não tem erro É o caminho principal Do game Então vocês vão sair aqui A gente vai fazer Todo esse caminho Até A memória Do Andres Que tem o livro Galera Nesse ponto aqui Que eu estou passando Na gameplay É onde que a gente vai Enfrentar o Cefalus Tá Quando a gente estiver Voltando Então aí que está A grande pegadinha Que a gente vai fazer A armadilha Porque o Andres O Andres Estará esperando A gente enfrentar O Cefalus Ó Abre esse quarto caminho Caso vocês morrerem Vocês já vão sair ali Ele vai estar esperando A gente enfrentar O Cefalus Sair bem machucadão De lá E fazer uma pegadinha Na gente Matar a gente Quando a gente estiver fraco E pegar nossas coisas Tá bom Então faz o caminho Que eu estou fazendo Na gameplay de fundo Até a memória dele Galera Essa armadilha Que eu estou falando É uma simples pegadinha Que eu resolvi fazer Durante a quest Para deixá-la mais dinâmica E provar para vocês Que não é perdível Essa quest Mesmo se você derrotar O Cefalus Antes Você não perde Essa quest Já vi gente Que já derrotou Até o Monarca Que é um do Que é o penúltimo Boss E essa quest Ainda funcionou Então Tá aí a memória Interage com ela Pegue o livro A linhagem De Andreas de Hebe Não sei se é assim Que se pronuncia Então abre o corta caminho Aqui ó Que eu vou estar mostrando Para vocês Que esse corta caminho É onde a gente Vai ter que voltar Por esse caminho Tá bom Porque o vestígio Vai estar fechado Né Porque estamos próximos Do final do jogo Indo para o castelo De Bromis Então teremos que enfrentar O Cefalus Para quem não enfrentou E esse caminho É onde que a gente Enfrenta o boss A Pieta O primeiro boss Olha que top O mapa todo conectado Então galera O sexto passo É entregar o livro Para ele Né E aí o espertão Safadão Já vai estar pensando Em fazer a armadilha Dele para a gente Ele estará oferecendo A ajuda dele Contra o Cefalus Galera Mas ele mal sabe Que a pegadinha É nossa Porque a gente Já matou o Cefalus Tá bom Essa é a brincadeirinha Aí Então aqui ó Falando sério Agora a gente Termina o diálogo E vamos fazer Todo o caminho inverso No sétimo passo Passo final Que é onde ele Vai se invocar E vai tentar matar a gente Eu já vou sair Aqui da memória Tá É só vocês virem Pelo descanso celeste Passar onde Que a gente enfrenta A pieta E sai aqui Saindo aqui Vocês vão fazer Todo o caminho Fique esperto Para quem não matou O Cefalus Essa é a hora Faça um vestígio Antes da batalha Ali Eu vou mostrar Para vocês Caso vocês morrerem E aqui é a minha prova Que mesmo vocês Matando o Cefalus A quest funciona Porque eu já matei O Cefalus Há muito tempo No jogo Galera Muito, muito, muito Tempo E ainda assim A quest funcionou Perfeitamente Então Bora lá Galera Fazer o caminho Até O Andres E o espertão Estará pensando Que vai pegar A gente fraco E vai pegar A gente full power Com tudo Que a gente tem direito Para derrotar ele Porque a gente Já vai ter derrotado O Cefalus Ou se vocês Quiserem pregar Uma peça Também Derrota O Cefalus Planta um vestígio Descansa E vá para frente Enfrentá-lo Que a pegadinha Vai funcionar A armadilha Vai funcionar Do mesmo jeito Tá bom? Então faça esse caminho Chegando bem ali na frente Eu acabei morrendo Fui para o umbral Mas de boa Faça aí Um vestígio Bem aí Aonde que eu estou Tá? Para não ter erro Aqui na frente Vocês terão que Quem vai matar O Cefalus agora Vocês podem entrar Na batalha Morrer Voltar aqui Que o Andres Vai estar oferecendo Ajuda Para enfrentar O Cefalus Essa é a pegadinha Dele E quando entrar Na batalha Ele deixa a gente Na mão Para a gente Ficar bem fracão E aqui nesse cantinho Ele pegar a gente De surpresa Como a gente está Full power Já matamos O Cefalus A gente enfrenta Ele full power Aqui tem Uma estátua Para sair do umbral Eu vou sair Porque eu tinha morrido Ali atrás E a gente começa A luta com ele O safadão Pensa que está Fortão E vai tomar Um Vai tomar Uma sova Nossa 2, 3 golpes A gente derrota ele Mas nesse ponto Eu estava no nível 82 Não sei porque Que deu esse dano De quase 20 mil Nele Galera Foi o único Personagem que deu E fim da quest Está aí Derrotado Troféu O legado De Antanas Né E o Andres Derrotado E Caiu Na nossa Armadilha Meu povo Que top Que top Essa quest Gostei demais Pregar essa peça Nele Foi muito legal Então galera Esse é o final Da quest Espero que vocês Tenham gostado Vídeos assim Dá muito trabalho De se fazer Então quem puder Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Se não é inscrito E se puder Por apenas 2,99 Virar membro do canal Para dar aquela força Aquela moral Para mais vídeos assim Para mais jogos Para que eu possa trazer Mais games novos Para vocês Desculpem a demora também Que eu não tenho muito tempo Para jogar Mas está aí o vídeo Espero que vocês gostem Que ajude vocês Quem já fez a quest Se quiser apenas Assiste o vídeo Para dar aquela força Aquela moral Porque ficou muito top Essa pegadinha Então no mais galera Aquele forte abraço Falou É nóis E tchau Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto galera